Olá, tudo bem com você? Especialmente você torcedor e torcedora de inúmeras equipes do Futebol do Brasil. Eu quero indicar para vocês este vídeo um jogador interessante que pode pintar na sua equipe do coração. Um jogador que pode sim fazer a diferença para a sua equipe. É um jogador que vai ficar livre no mercado a partir de junho de 2023. De tal sorte que já pode assinar um contrato com qualquer equipe que deseja ter os seus serviços. É um meio campista, uma camisa 10. É uma camisa 10 que tem uma qualidade absurda com arremate de fora da área. É uma camisa 10 que tem um trabalho com passe também bastante sofisticado. É uma camisa 10 daqueles que encantam muito aqueles torcedores que estão na arquibancada vendo o jogo. Os seus olhos têm uma tendência a buscar um cara como o Matias Rojas dentro de campo. Então esse jogador, na verdade, que passou pelo Lanús, foi muito bem no Lanús. Também jogou muita bola no Seu Portenho. Jogador que dá a seleção do Paraguai também. 27 anos, canhoto, muita habilidade. Acho que pode ajudar demais a sua equipe e acho que ele se enquadra, se configura como perfil para inúmeras equipes da Série A do futebol brasileiro. Se nós pensarmos nas equipes que estão lutando por títulos, ele se enquadra sim. Ele poderia ser interessante, mesmo no Flamengo, Josa, mesmo no Flamengo. Ele poderia chegar, poderia ser substituto, por exemplo, do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta. Embora, na minha opinião, Rojas está muito mais para Everton Ribeiro do que para Arrascaeta. Ele poderia também ser um jogador interessante no Palmeiras. Porque no Palmeiras, na verdade, o meio campista como Rojas é um cara que pode fazer muita diferença. Muita mesmo. Embora eu acho que Rojas é um jogador que, assim, precisa ter uma, 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 assim, uma... Diria para vocês que ele precisa ter uma generosidade mais com algumas questões táticas para ele ser um jogador interessante para o Palmeiras. Porque o Abel exige muito isso do atleta. Rojas, por achar que realmente é muito bom e muita coisa que ele faz, faz de forma realmente muito boa mesmo, né? Nem sempre se compromete tanto com esse processo de recomposição como deveria. É algo que, na minha opinião, que tem muito mais a ver com o termo zero do jogador. Mas é algo também, na minha opinião, que tem a ver com o que está no jogador mesmo, na essência do jogador. Eu sou um jogador criativo, que está aqui para criar jogo, está aqui para fazer acontecer. Não é muito a minha essa ideia de marcar. Então, este é um ponto nele. Agora, eu acho que o mais importante aí é a questão do comportamento. O comportamental. Ou seja, eu acho que ele não entrega mais para essa questão de recomposição e tal, porque, de repente, não concorda tanto com algumas coisas que estavam acontecendo dentro de campo. O Rojas é um jogador de muita personalidade. Não é um jogador fácil, fácil de lidar. É um jogador que tem uma tendência ali a fazer uma leitura muito boa do jogo. Nem sempre concorda com o que o técnico está falando para ele. Então, tem esse ponto aí também que a gente precisa destacar aqui no Matias Rojas, né? Ora, antes de continuar falando sobre outras questões muito importantes dele, só chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, tá? E se curte, eu indico para você a OneXBet, que é uma das maiores casas de aposta do planeta, né? É tida lá na Europa como a mais confiável do mundo. Trata você como um consumidor de fato. Não fica suspendendo mercados ali nos acréscimos dos jogos. A OneXBet é diferenciada. Então, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet. De quebra, volta aqui, pega o código promocional OneXJosa e coloca lá para você, caso queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito. Mas também para você notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal. Eles só vão saber que você chegou lá neles, né? Na casa de aposta e tal, através da minha recomendação, se você colocar o código promocional OneXJosa. Tá bom, gente? É isso. Então, fechando o parênteses e falando aqui então do Matias Rojas um pouco mais. É um jogador que, desde o seu portão, tem essa questão do jogo dele, que é um jogador de muita personalidade em campo, muito criativo. Jogador de lançamento, de passo em profundidade, que faz as inversões com muita precisão. É um jogador de bola parada, muito bom na bola parada também. E é um jogador que tem um arremate de média e longa distância. Com, assim, gente, muito certeiro. Muito certeiro. Geralmente, aquele tipo de bola que ele coloca no ângulo, né? Ele não tem dificuldade para fazer esse tipo de gol, por exemplo. O Rojas é um jogador, por exemplo, que naquele último terço do campo tem ali... Quando ele participa das ações da equipe naquele último terço do campo, ele costuma ser o cara que é o portador da bola. Aquele cara que a bola procura. E quando a bola está com ele, algum atacante pode atacar os espaços, porque pode ter toda a confiança de que o Rojas vai fazer aquele passe entre linhas ali, muito diferenciado. Então, ele tem essa qualidade aí. O problema do Rojas, na minha opinião, o maior problema dele é essa questão do comprometimento tático que precisa evoluir. E acho que também essa questão de, quando ele não concorda muito com as coisas estão acontecendo, eu acho que ele precisa ter um pouco mais de protagonismo para comandar as mudanças da equipe dentro de campo, se for o caso, né? E não deixar de lado as coisas como ele costuma fazer. Então, eu não estou concordando muito, não estou achando que isso aqui não está funcionando. Então, o que eu faço? Eu fico ali sem fazer absolutamente nada. Esse é um ponto aí, na minha opinião, que atrapalhou muito a carreira do Matias Rojas. Embora não o tenha impedido de chegar à seleção do Paraguai, não o tenha impedido de ser um jogador muito querido pela torcida do Racing de Avechaneda, assim como também era da torcida do Lanús, lá na Argentina. Então, eu diria para vocês que é um jogador muito interessante, um jogador que talvez precisa mesmo fazer uma transferência para o futebol brasileiro. Acho que ele está um pouco desgastado com essa relação com o Racing também. Já era uma relação complicada quando tinha o Beccatietti por lá. Não porque ele tinha problema com o Beccatietti, não era isso. É porque o time, os dirigentes tinham problema com o Beccatietti, e aí as coisas não funcionavam muito bem. Algumas coisas estranhas aconteciam, jogador que devorava muito para voltar do departamento médico, inclusive o Rojas, né? Então, é um jogador que está muito desgastado com o Racing e pede mudança. O Racing já assinou com a possibilidade de fazer um novo contrato com ele, quer contar com os seus serviços por mais duas ou três temporadas, mas o jogador já disse não. Ele não quer permanecer no Racing, quer mudar, e acha que o Brasil seria um grande destino para esse bom meio campista. É um camisa 10. Tem quantas equipes que não precisam de camisa 10 aqui no futebol brasileiro? Inúmeras. O Fortaleza, o mesmo Flamengo que já tem o seu camisa 10, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, o Votafogo, enfim, gente. Inúmeras equipes. Fluminense também, Josa. Fluminense, a mesma fusão também precisa. O Internacional ajudaria também, o Grêmio. Enfim, um jogador muito diferente aí de outros, assim, é um camisa 10. Um camisa 10 para o bem e até um pouco para o mal, no sentido de que, como é muito criativo, às vezes acha que não tem que participar de outras questões. Acho que ele precisa evoluir nesse sentido. Acho que tem condição para isso, sim. E acho que uma transferência para uma grande equipe de futebol brasileiro poderia ajudar o Ross nesse ponto aí. Ele precisa de um pouco mais de ânimo, de ser um pouco mais incentivado. Ele precisa de alguma coisa acontecendo, alguma coisa sem recurso social acontecendo para que ele acorde um pouco mais. E acho que uma transferência para o futebol brasileiro poderia ser muito interessante. Acho que essa questão de se esconder um pouco do jogo em algumas situações, quando ele não concorda com o que está acontecendo, prejudicou muito a carreira dele. Mas é algo, é a primeira, para mim é o primeiro problema que o Ross vai deixar de lado se ele chegar no futebol brasileiro. Então, nesse sentido, esse avindosíssimo camisa 10 paraguaio poderia ser, em tese, uma bela contratação para inúmeras equipes aqui do futebol do Brasil. E por que não? Para a sua equipe do coração. Rojas comandando a meiuca do seu time. Já pensou? Eu acho que seria, de fato, em tese, seria uma boa, seria uma grande contratação para o seu time do coração. Tá bom, gente? É isso.